Por que o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas? Me diz se ainda possa ver o dinossauro melhor de mim E se a gente se pobre a menos em algum momento de só que me fez Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração E não me ver Giro para onde gira a sala Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração E tudo que eu encontro a sua geração Quero aquela vida Será que a gente inventa antes de dormir? Mas pra dar certo sei que tenho que acordar Tomando atitude O tempo não me espera Só porque quero jogar tudo pro ar E quase sempre é por resistência Que o fracasso se resume Me diz se ainda possa ver o dinossauro melhor de mim E se a gente se pobre a menos em algum momento de só que me fez Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração E não me ver Giro para onde gira a sala E não me ver Tudo que eu encontro a sua geração E tudo que posso é seguir meu coração É tudo que posso é seguir meu coração É tudo que eu encontro a sua geração É tudo que eu encontro a sua geração É tudo que eu encontro a sua geração Can you feel